Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente segunda a sexta-feira, sempre em dois horários. A gente está aqui exatamente para responder as perguntas. A gente, quando eu digo, é porque tem um advogado aqui, sempre um advogado, sempre aqui ao meu lado para responder as perguntas de vocês. Então, podem fazer as perguntas tranquilamente. Vou até dar os endereços para que vocês façam as perguntas. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E vocês perguntam através do nosso e-mail, que vocês têm aí na tela o endereço, ou então através do nosso WhatsApp, que vocês também podem usar para fazer as suas perguntas. Agora, se você quiser assistir ao vivo esse programa, você liga, entra ali no site da TVE e clica em TVE ao vivo. Daí você segue assistindo o programa ao vivo. Eu disse que hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E é exatamente esse o tema do programa de hoje. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui a doutora Luciana Souza. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai? É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Então, estamos aqui novamente para mais uma apresentação do nosso programa. E a doutora Luciana vai responder as perguntas que vocês mandaram. Está bem? Então, vamos lá. A primeira pergunta, eu já vou botar até os óculos aqui, porque senão eu não enxergo nada. Fico aqui no zero. A primeira pergunta é de um anônimo. Tenho meia há 11 anos. Tenho 65 anos e 7 meses de contribuição CI do ano de 87 e 91. Gostaria de saber se esses 7 meses lá do passado vão servir para completar 180 meses de carência. Vão servir ou não, doutora? Sim. Todas as contribuições que o MEI, que o contribuinte individual, qualquer segurado da Previdência, todas as contribuições que ele tiver ao longo da sua vida vão ser considerados para fins de carência, para fins de uma futura aposentadoria. No caso, a dúvida do nosso, de quem pergunta, é por se tratar de contribuições muito antigas. Mas isso não quer dizer que não vão ser consideradas. Até tem uma dica que é interessante nesses casos, para aqueles que foram autônomos em períodos muito antigos, é importante, no momento de solicitar a sua aposentadoria, requerer ao INSS as microfichas, porque existem períodos que são mais antigos que não estão no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS, por se tratar de uma época que ainda não era informatizado o sistema. Então, quem tem essa preocupação, pode usar essa dica, que é solicitar as microfichas ao INSS, para ver se tem algum período de contribuição que não conste no CNIS, para que também possa ser somado ao seu tempo total no momento da aposentadoria. A próxima pergunta é da Dona Maria de Lourdes. Ela diz o seguinte, sou aposentada e recebo um salário mínimo. Tirei um extrato do mês e percebi que tem um desconto de R$ 48,82. Como faço para saber quem está descontando do meu dinheiro? Quer saber a Dona Maria de Lourdes, doutora Luciana? Essa informação é possível obter através do meu INSS, tanto pelo site, que seria o meu.inss.gov.br, quanto pelo aplicativo meu INSS. Então, qualquer beneficiário da Previdência Social, pode fazer uma senha de acesso, que é a mesma senha utilizada para todos os serviços do governo federal. Aqueles sites que são gov.br, então, utilizam a mesma senha de acesso. Ali, ela pode clicar, procurar onde diz extrato de empréstimo consignado. Naquele local, ela vai encontrar todas as informações sobre qualquer empréstimo que esteja incidindo sobre o benefício dela. Vai ter o valor do empréstimo, o número de parcelas, qual o banco que informou aquele empréstimo para o INSS. Então, ali tem todas as informações necessárias para tirar as dúvidas dela. A Dona Kátia, aqui de Porto Alegre, ela faz a seguinte pergunta. Trabalhei de 1992 a 2000, quando fui dispensada. Na época, minha mãe colocou a intimação no INSS, mas até hoje estou com anos de contribuições não computadas ao Instituto Nacional de Previdência Social. O que posso fazer? Já fui em tudo o que é lugar, que me mandaram e nada. Vou perder esse tempo? Trabalhei como doméstica, diz a Dona Kátia, aqui de Porto Alegre. Dona Kátia, se a senhora trabalhou como empregada doméstica com carteira assinada, a senhora não perderá esse tempo, não. Independentemente se houve contribuições ou não por parte do seu empregador. Porque se entende que a obrigação de recolhimento das contribuições é do empregador e não do empregado. Então, no caso dela, no momento de requerer a sua aposentadoria, ela vai apresentar a sua carteira de trabalho ao INSS e esse tempo deverá, sim, ser computado. Caso não seja considerado pelo INSS, é possível até entrar com uma ação judicial para solicitar o cômputo de todo esse período, inclusive poderá ouvir testemunhas da época e fazer outros meios de prova. Mas ela não pode perder o seu direito pelo fato de não ter havido contribuições por parte do empregador. O empregador é que sempre tem a obrigação de fazer aqueles depósitos relativos ao INSS, é isso? Com certeza. Até porque ele desconta do contra-cheque do empregado e é dever dele fazer esse repasse ao INSS. Eu só, dona Cátia, então, por favor. A senhora, parece bem a atenção no que disse a doutora Luciana aqui e exija os seus direitos. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Tem uma sobrinha que tem um filho especial. Já recorreu duas vezes com advogado para pedir uma aposentadoria ou algum auxílio que ele já ganhava e que foi cancelado. A razão seria porque o marido trabalha e ganha mil e trezentos reais. Minha sobrinha não pode trabalhar porque a criança não fica bem sem ela. Só que as despesas são enormes. O que podem fazer para conseguir que o filho especial tenha algum auxílio? Tem alguma coisa que pode ser feita, doutora? Sim, é possível discutir esse critério econômico da renda familiar per capita na justiça. Como funciona? No caso, a renda para quem tem deficiência seria o benefício de prestação continuada, BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício é devido àquelas pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social que tenham alguma deficiência. E o INSS utiliza, para a finalidade desse benefício, o critério de um quarto de salário mínimo por cabeça, per capita. Eles vão verificar toda a renda familiar. No caso, a renda familiar seria mil e trezentos reais. É um pouquinho acima de um salário mínimo. Hoje o valor do salário mínimo está em mil e duzentos e doze reais. Então, está um pouquinho acima do salário mínimo e seria, pelo que eu entendi, dividido por três pessoas. Então, ultrapassa um pouquinho esse critério de um quarto de salário mínimo por pessoa. Então, é muito comum nesses casos o INSS negar o benefício e essa questão ter que ser discutida judicialmente. Na justiça, terão que ser comprovadas todas essas despesas com a criança, com o filho especial, para comprovar que o salário do marido dela não é suficiente para prover as despesas da família e que essa criança está em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, mas aí então terá que ser feita toda essa comprovação. Porque como ultrapassou um pouquinho esse critério de um quarto de salário mínimo, então é necessário provar a necessidade do benefício. Que coisa, não é? Mas, tomara que a senhora seja bem, resolva todos os seus problemas e tenha todos os auxílios possíveis e imagináveis para essa criança, está bom? A pergunta agora é do Kleber, de Gravataí. Trabalhei em duas empresas no Progoaíba, nos anos 90, dos anos 90 a 2003, na Corsã de Gravataí. Na época, eu trabalhava dentro dos domínios da Corsã. Em uma das empresas, quando precisei, recorria ao PPP. A outra entrou em falência. A Corsã não teria como me dar esse papel para fins de aposentadoria? Teria ou não, doutora? Bom, como funciona quando uma empresa é extinta e o ex-funcionário precisa do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, para fins de comprovar a sua atividade especial para a sua aposentadoria? Nesses casos, existem várias formas. Se houver um síndico da massa falida, ele pode solicitar esse PPP ao síndico da massa falida que forneça, então, para que ele possa se aposentar. Se não houver essa situação, se não houver uma massa falida, então, ele vai ter que comprovar que a empresa não existe mais perante o INSS. Então, ele pode pegar a certidão de baixa, por exemplo, a certidão de baixa da empresa no cadastro do CNPJ, está disponível, inclusive, na internet, no site da Receita Federal, ou, por exemplo, o cadastro do CGCTE, que é o Cadastro Geral de Contribuintes do Estado, muitas vezes, ele até está mais atualizado do que o CNPJ, a gente tem visto isso na prática. Então, é preciso comprovar que a empresa não está mais em atividade e, por isso, ele não conseguiu o documento. Então, ele terá que fazer a comprovação da sua atividade especial por outros meios de prova, como, por exemplo, laudos de empresas similares ou algum outro colega dele da época que tenha conseguido o PPP antes da falência da empresa ou prova testemunhal, documentos que ele tenha da época. Então, em caso de encerramento das atividades da empresa, ele pode utilizar outros meios de prova. Doutor Luciano, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Olá, estamos de volta. Voltamos aqui a tratar novamente das nossas aposentadorias, porque hoje o programa é sobre direitos previdenciários. E eu tenho o prazer muito grande de estar conversando aqui com a doutora Luciana Souza, que está respondendo as perguntas de vocês sobre tudo isso que acontece na Previdência. Tá bom? Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços que vocês têm aí na tela, a gente vai responder as perguntas de vocês. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, entra no clique da TVE, e, aliás, entra no site da TVE, e vai lá clicar onde diz TVE ao vivo. Aí você fica assistindo o nosso programa. A próxima pergunta é da dona Orildes. Ela diz o seguinte. Meu marido tem 60 anos de idade e contribuição para o INSS de sete anos como autônomo, mais 11 anos de contribuição MEI. Atualmente, está pagando como MEI. tem alguma forma de que possa pagar mais para que, quando chegar aos 65 anos, venha a ganhar mais do que um salário mínimo? Tem ou não tem, doutora? Tem. Tem alguma forma que ele possa aumentar o valor da sua contribuição. Porém, ele tem que ver se vai valer a pena esse investimento, porque a gente sabe que a contribuição do MEI tem uma alíquota reduzida. Ela é de 5% sobre o salário mínimo. Então, costuma ser bastante vantajosa. Agora, se ele quiser contribuir sobre mais do que o salário mínimo, vai ter que complementar essas contribuições, chegando a 20% do salário sobre o qual ele quer contribuir. E mesmo assim, nem sempre isso terá repercussão no final, no momento do cálculo da aposentadoria. Porque, como é que é feito esse cálculo? O INSS fará a média de todas as contribuições do segurado. Isso é uma das coisas que mudou com a reforma da Previdência. Não tem mais o descarte das 20% menores contribuições. Então, todas elas serão consideradas. E, além disso, será aplicada uma alíquota sobre essa média. Então, essa alíquota varia conforme o tempo de contribuição que a pessoa tiver na data da sua aposentadoria. Neste caso, eu sugiro que ele faça um planejamento previdenciário para que sejam feitos os cálculos para verificar se realmente vai valer a pena ele investir, aumentar o valor das suas contribuições, se isso realmente vai ter uma repercussão financeira no final, porque senão é capaz de ele aumentar as contribuições e, no final, acabar com o salário mínimo da mesma forma. E aí não adiantou nada. Pois é. Tem aqui uma pergunta de uma pessoa anônima. é uma senhora e ela diz o seguinte, meu marido ainda não conseguiu se aposentar. Ele pode pagar os atrasados para poder se aposentar mais rápido? É a pergunta de uma pessoa anônima. Depende do caso. Nem sempre essas contribuições em atraso serão consideradas para fim de carência. Então, é necessário averiguar se esse segurado já cumpriu os 15 anos necessários de carência. 15 anos para quem começou a contribuir antes da reforma da Previdência. Então, para contribuir em atraso, ele vai ter que comprovar ao INSS que efetivamente trabalhou naquele período e aí sim poder fazer essas contribuições para que sejam acrescentadas no seu tempo de contribuição total. Tem a pergunta aqui do Rudinei, lá de Sapucaia do Sul, doutora Luciana. ele queria saber se o tempo do Exército, que ele serviu ao Exército, é considerado especial ou comum para a aposentadoria. Coloquei os papéis para me aposentar antes de mandar a lei e contava com dois anos de Exército para fechar os 25 anos insalubres. Meu advogado me disse que os juízes não estão querendo aceitar. Tem que aceitar ou não, doutora? É, realmente, a jurisprudência tem considerado o tempo de serviço militar como tempo comum e não como tempo especial. Então, realmente, o que o advogado dele informou é a posição atual da jurisprudência. A pergunta agora é do Gilson, ele mora na cidade de Morungava. Aí ele diz o seguinte, eu trabalhei com carteira assinada há 12 anos, saí do serviço e trabalho por conta desde então. Fui no INSS e coloquei uma profissão para pagar como autônomo. Eles pediram para colocar o número do código no carnê do INSS, 14,73, sobre 11% do salário mínimo. Isso faz sete anos. Em relação à contribuição, seriam 12 anos de carteira assinada e sete anos como autônomo, dando um total de 19 anos. Eu tenho 47 anos e gostaria de saber se posso mudar o código para pagar em cima de dois salários e dois salários mínimos e meio para receber mais na aposentadoria. Posso fazer isso? Quanto tempo antes de me aposentar devo tomar essa providência, doutora? Sim, ele pode fazer isso a qualquer momento. Não existe um tempo certo. Porque é um caso bem parecido até com o do MEI que nós falamos anteriormente. No caso, ele contribui sobre 11% sobre o salário mínimo. Se ele quiser contribuir sobre mais de um salário mínimo, vai ter que passar a alíquota para 20%. Então, é a mesma coisa. É colocar na ponta do lápis, fazer os cálculos e ver se realmente vai valer a pena. Ele pode sim alterar o código para contribuir sobre 20% a qualquer momento. Ah, bom. Mas, o pergunto aqui, eu sempre faço as perguntas para esclarecer da melhor maneira possível. É melhor ele consultar um advogado ou não? Sim, é melhor. Eu diria que é um investimento, fazer um planejamento previdenciário para não passar anos contribuindo sobre um valor mais elevado e depois, na hora de se aposentar, ter as suas expectativas frustradas. Temos a pergunta agora do Pedro. ele diz o seguinte, dei entrada com pedido de aposentadoria no INSS enquanto ele trabalhava. A firma pode me mandar embora? Pode ou não pode, doutora? Bom, as regras para as relações trabalhistas são as mesmas, independente se ele já deu entrada com o requerimento de aposentadoria ou não. Existe um ponto que foi julgado no tema 709 do STF que é para aqueles que passam a receber aposentadoria especial. Aí sim, aquele que começar a receber aposentadoria especial não pode continuar exercendo atividades especiais, mas isso é depois de se aposentar. Não é no momento que dá entrada no requerimento no INSS, sim depois que já está aposentado. Mas é só para os casos de aposentadoria especial. Aí sim, ele deve se afastar das atividades insalubres, das atividades nocivas à sua saúde ou integridade física. No caso de atividades comuns, aí vai seguir a legislação trabalhista normalmente. A pergunta final aqui do programa é da dona Simone, que mora em Canoas. Tem um processo parado no TRF4 de Porto Alegre há muito tempo. Estou desesperada, pois preciso de uma solução logo. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta a dona Simone lá de Canoas. Essa é uma situação dramática de milhares de pessoas que estão aguardando o julgamento dos seus recursos no nosso TRF4, nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A nossa legislação processual civil prevê prioridade no andamento de processos apenas para os idosos e para os doentes graves. O que acontece? Nas varas previdenciárias e nas turmas que julgam matéria previdenciária, a maioria das pessoas já são idosas. Então, acaba que ninguém tem tanta prioridade assim, porque todos praticamente têm. Então, o máximo que daria para fazer o advogado verificar caso a caso se existe na situação dela alguma hipótese de prioridade no julgamento para solicitar junto à turma julgadora. Fora isso, infelizmente, é esperar. Que coisa! Está bom, dona Simone? Tomara que a senhora consiga resolver logo essa situação e que o TRF4 lhe dê uma pergunta, lhe dê uma resposta. Mas, como disse a doutora Luciana, tem muita gente passando pelo mesmo problema, não é? Exatamente, são milhares de pessoas e essa pergunta dela é bastante importante e bastante recorrente também, porque não existe um prazo definido para que o recurso tenha o seu julgamento pelo tribunal. Então, bom, agora já não tem mais nada que ela possa fazer, porque ela já está no TRF4, não é? Ou tem? O máximo seria verificar com o advogado dela se ela tem alguma situação de prioridade ou até mesmo, muitas vezes, em caso de desemprego, a gente acaba peticionando nos autos, comprovando através da carteira de trabalho que aquela pessoa realmente está precisando muito daquele benefício previdenciário porque está desempregada. A gente sabe que as pessoas que têm já uma idade mais avançada têm naturalmente uma dificuldade maior de arranjar um emprego nessa fase da vida e tentar sensibilizar os julgadores para que deem uma atenção especial e uma prioridade para aquele caso. Então, às vezes, a gente vai na argumentação tentando convencer os julgadores sobre a necessidade e a urgência daquela pessoa na percepção do benefício previdenciário. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito previdenciário. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Luciana Souza e como hoje é sexta-feira eu quero lembrar a todos vocês ou quero desejar a todos vocês um bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado e até lá!